Tem vezes que eu sinto uma culpa enorme, uma culpa que me toma que eu sei que é culpa de que eu não tenho controle de coisas da minha cabeça, de coisas de nada. Às vezes eu perco tempo e muito tempo, mas eu quero muito que esse tempo prolongue tudo isso. Se existe mais tempo, eu vou pedir que o prolongue. Se tivermos tempo, eu vou deixar o que tiver de lado. É o mais que ninguém, quero resolver essa situação. Não deixe passar na meia-noite pra resolver nossos problemas. O tempo, o tempo, o tempo, estamos no agora. Exista, não existe no tempo. O tempo, o tempo, o tempo, estamos no agora. Não deixe pra amanhã. 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 É o mais que ninguém, quero resolver essa situação. Não deixe pra amanhã. Não deixe pra amanhã. E a noite pra resolver nossos problemas O tempo, o tempo, o tempo Estamos agora a existar, não existe O tempo, o tempo, o tempo, o tempo Estamos agora, não deixe pra amanhã Às vezes eu sinto que todo esse tempo Tudo que eu quero e tudo que eu penso Eu deixo pra resolver antes da meia-noite É só não deixá-la É só não deixar pra amanhã É só não deixar pra amanhã É só não deixar pra amanhã